Torcedor colorado, se inscreva no canal. Huawei, não sei falar, responsável pela operação dos equipamentos do VAR. Esclarecimento sobre a questão técnica que prejudicou a solicitação das linhas de impedimento em um dos lances do jogo entre Vasco e Internacional, vado pelo Campeonato Brasileiro, realizado neste domingo, dia 14. A comissão destaca que o lance do primeiro gol do Internacional, mesmo assim, foi checado pela equipe do VAR, não sendo contestado nenhum erro claro da arbitragem de campo. Portanto, conforme os princípios do protocolo do VAR, foi corretamente mantida a decisão de campo validar o gol. Mas bem, o que eu achei dessa decisão certa? Porque se o VAR está com problema, é mantida a decisão de campo. O Rodrigo Dourado estava impedido? Na minha opinião, estava. O ombro dele estava à frente. Dá para ver numa imagem clara. Mas não pode interferir em nada. O Vasco até chegou a ir para a justiça. Vai ir para a justiça pedir para anular o jogo. Mas, para mim, não vai valer nada isso. Porque o VAR, se não tem VAR, o VAR está quebrado, vamos dizer assim. Não pode atrapalhar em nada na partida. Vale a decisão de campo. Mas bem, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E tchau! Tchau! Tchau!